E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez galera, estamos aqui com Assassin's Creed Origins, pessoal. Isso mesmo, estamos na cidade de Yamu, onde finalizamos o último vídeo. E caras, do vídeo de ontem pra hoje, mano, fizemos muita coisa. Muita coisa, você nem imagina, tá certo? Fiz um monte de missão secundária e desbloqueei um monte de coisa. Então vamos lá, antes da gente começar aqui no vídeo, vamos para os equipamentos aqui. Ó, pra começar eu tô no nível 9 agora, antes, né? Nível 9, tem um ponto de habilidade ainda pra escolher as coisas. Eu ia escolher esse daqui, olha só, mas eu preciso de dois pontos. Que é a Tormenta Aquilina, que é o seguinte, a minha águia passa a atacar, né? Passa a distrair, pelo menos, as pessoas. Mas antes disso, moço, não preciso de pontos, logicamente. No último vídeo eu desbloqueei um espaço aqui, pra mais uma arma, tá certo? Eu peguei, inclusive, nas missões secundárias que eu falei, a mesma espada que eu tenho, só que com 10 a mais de coisa ali, de dano, né? Dano não, de qualidade. O dano dela é muito mais do que 10 de diferença, é uns 30, quase 30, 28, alguma coisa assim. Então vamos desmontar a antiga, show de bola. E além disso, temos um espaço agora pra mais uma arma. Eu vou deixar essa daqui, que são de duas mãos, tá? Escudo ainda não desbloqueamos. E, mano, desbloqueamos, pegamos itens pra criar novos, né? Novo peitoral, novo braçateira e tudo mais. E um novo, é, all java, que é esse negócio pra guardar as flechas, beleza? Aqui ainda não tem, né? Não. Tá. Então, vamos lá. Vamos modificar as coisas. Vamos primeiro rotacionar aqui o nosso amiguinho. Boa, só pra ver ali a diferença que vai fazer. Vamos lá. Boa. Ó, agora tá com... Agora é de madeira, agora tá com uma estilização ali. Da hora, velho. E, se não me engano, aumenta a quantidade de flechas que eu posso carregar também. Vamos mudar a nossa abraçadeira. Vamos lá. Boa. E da outra mão vai faltar... Nossa, falta quase nada, mas tudo bem. E vamos mudar o nosso peitoral. Tá certo. Mudamos essas coisinhas. Vamos ver se tem algum escudo novo. Eu não me lembro. Não, tem não. Inclusive, deixa... Já desmontei tudo. Arco. Arco tem novo. Tem novo. Olha só. Vida em acerto crítico. Ah, tem esse daqui que eu desbloqueei, mas esse é pra nível 10. Então, falta um nível. Eu desbloqueei na Ubisoft, galera. Bem, temos esse daqui que é mais forte, né? E tem esse daqui também. Munição 18. A munição desse é quanto? É 18 também. Velocidade de carregamento. Eu vou deixar aquele, então. É, vou deixar aquilo dali. Beleza. E temos esses daqui que a gente pegou também. Que são de múltiplas flechas, né? Bem, e é lógico, né? O que eu disse que eu ia fazer também, mano. Ah, mais uma coisa. Eu desbloqueei essa roupa daqui, olha só. Deixa eu apertar triângulo aqui pra colocar. Eu desbloqueei isso daqui numa missão secundária, galera. É uma armadura de gladiador, tá ligado? Bem da hora a armadura, inclusive. Tá? Muito legal. Mas deixa de enrola. Eu disse que eu ia ou com a roupa do Ezio ou com a roupa do Altair. Hoje eu vou com a do Altair e amanhã eu pego a do Ezio, beleza? Vamos tirar aqui. Show de bola. Habilidades. Vamos pegar alguma coisa aqui pra gente. Uma coisa que custe 1. Atacar e empurrar é interessante. Adrenalina 1. Esse dividente a gente não pegou nada ainda, né? Tá legal. Dardo tranquilizante. Homem de negócios. Valor de venda de spoiler é 25%. Eu vou pegar esse daqui. Os dardos de atordoamento, que aí eu posso colocar as pessoas pra dormir, né, galera? Enfim, então vamos logo aqui pra outra missão. Vamos nessa. Vamos ver como é que nosso personagem ficou, mano. Olha que legal, cara. E ficar com a roupa do Altair, velho. Beleza. Pra onde que a gente tem que ir? Tem que ir pra cá, tá? Então vamos nessa, né? Vamos correr. Será que eu tenho que correr com o camelo, o cavalo? Nossa! O que é isso aqui? Que diabos é isso, velho? Ah, é um cachorro. Nossa, tava meio diferentão. Beleza. Tá, enfim. Os caras gritando ali pra missões secundárias. Tem um monte de missão secundária aqui que eu vou fazer ainda, mas eu vou fazer em off, tá, galera? Eu não acho que missão secundária seja interessante de se mostrar no detonado e só leva o vídeo a ficar mais comprido, né? Não precisa disso tudo. Então vamos lá, gordo. Provavelmente tem que ir lá pro outro lado, né? Eu vou pegar esse barquinho daqui e vou pra lá. Vou pra lá de barquinho. Vai facilitar. E eu não fui de barco ainda hoje, né? Hoje não. Eu não fui de barco ainda nessa série. Vamos lá. Acelerando. Viramos Altair. Só vamos, moço. Olha só. Mano, que legal, velho. E o que eu não me canso de dizer, digo em todos os episódios e acho... Mano, e minha opinião não mudou. Esse jogo está lindo demais. Tá legal? Temos que ir pra aquela cidade ali. Alexandria, olha só. Vamos descobrir Alexandria. Alexandria, para encontrar a Aya. Se não me engano, a Aya era a mulher dele, né? Que apareceu no início do jogo. Olha as duas pirâmides ali de fundo. Legal, galera. Mano, sensacional esse jogo. Se você ainda não comprou ele, passa lá na Shock Games. O link está na descrição. Compra com o meu código de desconto. Tá certo? Também está na descrição. Eita! Era um jacaré, mano. Oxi! Vem cá, jacaré. Vem aqui. Vem aqui, rapaz. Ah, já... Já saiu aqui. Beleza. Vamos continuar. Vamos continuar, gordo. Caramba, eu mó tropelei o jacaré. Eu nem vi, galera. Meu Deus. Enfim, compra com o meu código de desconto. O link está na descrição. E só vamos, cara. Chegamos na cidade. Né? Chegamos. Ó, Alexandria. Nova região. Beleza. Vamos virar aqui. E é um jeito bem prático e rápido de viajar de barco por aqui, hein, galera. Já vi isso. Vamos pra cá. Ó. Virando... Não virou. Não virou porque eu segurei ali dois. Droga. Sai dessa porcaria, rapaz. Isso. Vamos lá. Já foi. Já foi bastante. Beleza. Vamos encontrar com a Aya, então, agora. Vamos? Eu cheguei a passar de nível? Não. Tô no 9 ainda. Tá. Vamos lá. Ah, e o que eu disse que eu ia fazer, né? Agora o jogo está dublado. Então me digam aí nos comentários se vocês preferem ele dublado ou legendado. Beleza? Quer dizer, legendado ele também tá, mas dublado em inglês ou dublado em português. Me digam aí. Né? Vamos lá. Encontre Aya na biblioteca. Os deuses me ajudem. Vamos nessa. E a Assassin's Creed sempre tem uns trajes muito da hora, né, galera? Então, eu vou estar sempre tentando trazer um diferente em cada vídeo. A partir de agora. Né? E vamos nessa. Essa Aya aí tá... Tá longinha, viu? O Aya. Tá brincando de pique-esconde também, ô? Que nem as crianças no último vídeo. Nossa, aí. Mas que... Ubisoft tá de parabéns. Que arquitetura, hein? Meu Deus do céu. Olha essa cidade, velho. Mano. Pensar que, tipo, um, dois anos atrás, você não iria conseguir fazer uma coisa dessas num jogo, tá ligado? Olha isso, velho. Olha o tamanho dessa cidade. Olha só, cara. Mano, tem que ter um ponto de sincronização ali em cima. Tem que ter. Certeza. Tá? Mas vamos lá, galera. Vamos deixar de enrola. Vamos fazer logo esse modo história. Novo local descoberto. A grande biblioteca. Vamos. Por aqui. Ah, é no meio desses pergaminhos todos. Mas tá pra lá. Provavelmente tem que vir por aqui. E pra cá. Isso. Opa. Ah, tá. Sobre as musas. Interagir. Vamos lá. Maravilha. Serapis. E agora? Cadê a Aya? Ah, Serapis. Eu escrevi um épico pastoral tragicômico centrado nele. Você é o baile, sim? Aya quer muito te ver. Ela está bem? Olha o cérebro. Caraca. Conte três cabeças aqui. Caramba. Parece o cérebro. Estudioso cérebro. Ela está escondida. Quem é você? Ah, interessado em versos homéricos, é? Venha por aqui. Sou o primo da Aya. Fanos. Ah, sim. Fanos. É um prazer te conhecer pessoalmente. Preciso saber o que houve com Aya. Por que está tão discreto? Gennadius mandou seus homens vasculharem as casas. Eles muitas vezes arrastam as pessoas pra fora e as torturam por informações. Típico do sistema em que vivemos. Gennadius? Um monstro. O Filakitai de Alexandria. Ele está revirando a cidade atrás dela. E onde ela está? Eu tenho um amigo bem poderoso. Apolodoro. Certamente ouviu falar nele. Não ouvi. Mas vai. Em todo caso, ele preparou um esconderijo pra Aya quando ela teve problemas. Ah, mas o que aconteceu? Você não respondeu. Tramas de intriga política. Ela vai explicar tudo, não se preocupe. Tá bem, né, galera? Vocês viram que eu peguei o enigma ali sem querer? Tipo, deixa eu até pausar aqui pra falar com vocês, né? Antes que comece outra cutscene. Esse papiro aqui, ó. Cadê? Aqui. Esse daqui, ó. Papiro. Isso aqui é um enigma do local, né? É um negócio que, teoricamente, é escondido. Eu só fui apertar ali pra interagir, pra ler a historinha. Pra aparecer uma historinha ali no canto e peguei, tá ligado? Ganhei a experiência, por isso. Beleza. Eu só vou até aqui. O caminho até Aya está no monumento em frente. Show. Monumento em frente. Ah, tem que entrar por cima, né? Certeza. Eee, caramba. Vamos lá. É, ó. Por aqui mesmo. Eita. Ah, tem que pular. Beleza. Eita. Nossa senhora. Mas é fundo, hein? Caramba. Dá nem pra ver o topo ali, ó. Que isso. Ó, legal. Cavernosa. Adoro cavernas. É bom que dá pra dar uma explorada. Tem coisas pra roubar? Vamos ver, né? Nunca se sabe. Vamos lá, Bayek. Ó, tem coisa aqui pra interagir. Anotações de Aya. Eita. Tá, né? Tá, né? Galera, eu ri naquela hora que ele... Era pra ele mostrar a cicatriz ali no braço, mas... A skin da Altair tava por cima, então não mostrou nada, tá ligado? Senti falta do seu... Oi, oi. Senti falta de te tocar. Ih, rapaz. Eu também matei. Axion. Eu o persegui e descobri uma máscara no quarto dele. Enquanto ele voltou, eu o obriguei a colocar ela. Depois enfiei essa faca nos olhos dele. Eita. E agora você tá cortando meu cabelo com essa faca. Mas me descuidei. Outro daqueles mascarados descobriu onde eu morava. Ele foi ainda mais difícil. Ainda falta mais um. Daí, isso termina. Mas já? Faltavam três, agora só falta um. Caramba. Rushou na história. Peguei isso do Axion. Apolodoro me disse que é um papiro do Conselho Real. A serpente está na corte do Ptolemeu. Como que esse Apolodoro sabe dessas coisas? Ele tem informantes em todo canto. Porque ele ajuda a Cleópatra. Cleópatra? Mas foi declarada criminosa. Pelo irmão traiçoeiro dela, sim. Ela pretende tomar o trono. E quer a morte da serpente como nossa. Ela confia em mim. Ela me deu isso. Pra matar ele. É uma lâmina bem antiga que matou o tirano Xerxes. É uma arma de justiça. Eu vou até o palácio pra descobrir quem usa o selo da serpente. E eu vou usar isso. É, eu tava falando do jogo bonito. Os polígonos da mão dele estavam meio estranhos. Mas tudo bem. Vamos lá, eu passei pro nível 10. O que é isso? Isso leva até as docas. Não acredito que o Phanus te fez entrar pelo poço. Você vai achar muitas informações na sala do Escriba Real. Ele passa bastante tempo nas termas. Vasculha o palácio enquanto ele não estiver. E você? Não posso sair daqui enquanto Gennadius controlar as ruas. Ele fará de tudo pra me matar. Além da serpente, vou ver o que descubro desse Gennadius. Para dar um fim. Descubra quem é a serpente e mostre a cara da morte a ele. Encontre você no paneão depois que você matar a serpente e o Gennadius. Meu coração vai doer até eu te ver de novo. O meu também, meu amor. Beleza. Vou falar com ela aqui de novo. Eu ainda tenho o que descobrir. A pista deve estar no palácio. Procure pelo selo que foi deixado na carta. É perigoso demais sair deste covil enquanto Gennadius e seus homens estiverem atrás de mim. Tá certo, galera. Isso daqui, na verdade, foi bem fácil. Essa missão de modo história que não teve dificuldade nenhuma. Sair. Vamos lá. Caramba. Deixa eu ver se acabou, né? Tem que apertar Start ali pra ver se acabou o modo história. Ah, não acabou não. Olha só. Eu falei modo história, mas quis dizer a missão em si, né? Ah, acabou sim. A cutscene era só pra sair daqui. Vamos ver. Vamos ver o que eu tenho pra fazer. Missões. Missões. Ah, ainda tá nisso aqui. Assassine. Ah, ainda tenho que fazer coisa então, rapaz. Eu desbloqueei uma missão principal. Outra missão principal. Tá legal. Outra missão principal. E essa aqui é a secundária. Tá certo. Equipamentos. O que eu ganhei? Ah, lâmina oculta, rapaz. Ah, é agora sim, né, mano? Meu Deus. Vamos fazer mais o quê? Não tem mais o que fazer. Isso aqui eu preciso melhorar. Tá. Habilidades. Eu ganhei mais uma habilidade. Decomposição. Aperte L3. Para usar esta substância. Para infectar um cadáver. E fazer com que ele contamine inimigos próximos. Caramba. Eu acho que a bomba de fogo vai ser mais da hora de se pegar. Depois tem bomba de fumaça. Flecha. Flamejante. Beleza. E... Cortina de fumaça. Legal também. Tomador de animais? Cara, eu vou poder tomar... Nossa, isso aqui é muito da hora, velho. Que isso? Vamos ver alvos aqui? É, ó. Já confirmou que dois morreram. Sem a gente nem ver eles. Então só falta um que é a serpente. Beleza. A gente tem que matar um cara antes. Cadê ele? Ah! Eu tenho que assassinar o cara. Mas para isso eu tenho que... Concluir as duas missões que tem aqui, ó. Missão. Fim da serpente. E esse daqui. Deixa eu ver só... O fim da serpente. Eu vou começar pelo... Caramba, galera. Ah, vou pegar esse daqui, vai. Velho. Tem quase 20 minutos aqui. Eu vou concluir uma dessas missões. E aí concluo a outra amanhã. Beleza? Então só vamos, time. Vamos matar esses caras. E conseguimos agora a Hidden Blade, né? A lâmina oculta. Todos devem denunciar atividades suspeitas. Tá legal. Tem coisa aqui. Eu ainda não fui no Coliseu, né? Tem um monte de coisa ainda para fazer no Assassin's Creed, velho. Eu estou pensando que já está no fim por causa disso, mas provavelmente vai aparecer mais algum vilão depois da gente matar os caras que mataram o nosso filho, né, galera? Provavelmente. Não sei. Porque... Olha o mapa. Deixa eu apertar aqui para ver o mapa. A gente descobriu só isso daqui, cara. Tem muito mais coisa para fazer. Ah, a gente descobriu o Seewa também. Ah, isso aqui, né? Foi a primeira cidade que a gente foi. Mano. Mano, olha tudo que está descoberto ainda, velho. Nossa. Eu estou achando que a gente está indo bem. Que está acabando. É sério. Está porcaria nenhuma. E que bom que não está. Porque eu estou adorando o jogo. Então só vamos. Olha só. Mas é lógico, né? Como eu já disse, eu vou fazer só as missões principais aqui no jogo. Aqui no jogo não. Aqui no vídeo do jogo eu vou fazer tudo. Tá? Fazer em off as missões secundárias. Para poder ganhar nível, ganhar dinheiro, item e tudo mais. Vamos lá. Nossa, e está longe essa missão, hein? Ó, mas é por aqui já. Deixa eu subir. Ó. Tá. Deixa eu ativar a Seno. Tá. Para cá. Descobrimos. Está certo. Só isso? Alvo localizado. Deixa eu chegar mais perto ali com a Seno para ver o que tem que fazer. Ele ainda está longe para caramba, mano. Olha só. Opa, tá. Tem um monte de coisa para cá, ó. Tem inimigo aqui. Aqui, pelo jeito, vai ser outra fortalezazinha. Deixa eu ver. Opa. Ó, tem outro comandante. Tem um monte de coisa aqui, mano. E a gente mal acabou de chegar no nível... Ó, tem mais dois aqui. Eu vou tentar descobrir todo mundo. Para não ter tanta surpresa, né? Ó. Ó, descobri outro capitão. Cara, só vamos, tá ligado? Ó, descobri um lugar para roubar coisa. Mano, estou descobrindo um monte de coisa. Vamos lá, né? Vamos lá, continuar voando aqui. Para cá tem alguma coisa que... Aí, apareceu. Acho que é isso. Não, tem mais um aqui. Meu Deus, velho. Tem muita gente. Olha isso, cara. Ó, tem mais um para cá. Mano. A gente está muito ferrado, galera. Mas a gente vai matar tudo de primeira. Só vamos, hein? Vou mostrar para vocês como é que se faz. Vamos lá. Bem, a gente tem que chegar perto dali, né? Eu acho melhor eu vir por aqui mesmo. Que ali, ó. É mó pontezinha. Não vai ter onde eu me esconder. Olha só. Eu já vi todo mundo? Eu acho que já, né? Vai saber. Ó, não vi não. Tem um aqui. Tinha um ali embaixo. Tem alguma coisa para cá. Ah, mas para cá não é importante. Aqui os caras não vão me ver. Outro lugar. Opa, isso aqui é novo. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Vamos lá, então. Vamos chegar perto ali do cara. E vamos matar ele. Para ter um pouquinho de ação no jogo, no vídeo, né, galera? No último vídeo já não teve muita. Então vamos lá. Nossa, cai na água. Porcaria. Sobe aqui, rapá. Isso. Vamos lá, né? E, pô, o Bai é que cortou o cabelo e a barba. Agora eu preferia como é que estava antes o visual, tá? Na moralzinha. Achava mais da hora. Ó, vou poder subir por aqui. Beleza. Vamos lá. Opa, não tem você aí, não. Tá legal. Vou ter que virar para cá. Peguei. Tá legal. O que eu posso fazer aqui? Ai, fodeu muito. Uh! Não, sai. Droga. Você decide logo agora aparecer aqui, filha da mãe. E nem estava aparecendo para mim. Sai. Desci. Beleza, estou escondido. Eu acho. Eu acho que eu estou escondido. Os caras vieram até aqui. Eu vou descer. Continuar descendo. Vamos lá. Ninguém viu, ninguém viu. Ó, ninguém viu mesmo. Vem, matei. Boa. Agora ele está usando a Hidden Blade, ó. Ó, o cara desceu. Beleza. Pelo menos eu acertei o cara, né? Eu vou ativar a cena de novo. Deixa eu só entrar. Tem algum armário aqui? Não. Tá legal. Deixa eu ver onde que eu estou. Cadê eu? Estou aqui. Tá. O cara está indo para lá. Tá legal. Olha essa, né? Pô, eu ia emboscar esse cara daqui, ó. Esses dois. Pessoal, esse... Nossa, como é que o cara do meu lado não me viu, mano? Meu Deus. O cara cego. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Vem. Nossa, eu sou um ninja mesmo, né, mano? Pelo amor de Deus. Opa, deu ruim. Deu ruim, não. Peguei. Eu estou esvaziando o lugar aos poucos, tá ligado? Vamos, eu sou nível 10 ainda, eu sou nível muito abaixo dos outros. Ah, tá legal. Aqui não tem ninguém. Vamos lá. Vé isso aqui, rapaz. Peguei. Nossa, velho. Tem uns caras que são cegos pra caramba. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Isso. Isso. Peguei. Ah. Bem na hora, mano. Beleza. Não tem nem o que saquear aqui, mano. Caramba. Sem graça. Tá legal. Vamos lá. Vamos limpar esse lugar, galera. Vamos limpar o lugar. Pra vocês verem a evolução do garoto. Pra cá não tem nada. Vamos lá. Tá. Rapaz, ferrou muito. O cara vai me ver. Eu acho melhor eu subir. Boa. Ah, ferrou. Ferrou muito. Morre, 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 morre. Beleza. Perdeu. Me perdeu, me perdeu. Sai, 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 sai. Ele me perdeu mesmo. Meu Deus do céu. Ele realmente me perdeu. Caraca. Vamos lá. Vem. Vem. Morreu. Morreu, rapaz. Você fica de boa aí. Tem como eu saquear ele? Tem. Ó, escudo. Nossa, um escudo forte, hein. Só que é pra nível 11. Calma. Vem. 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 Ai. Morre. Boa. Morreu. Beleza. Sai. Não me viu. Não me viu. Não me viu. Ele me perdeu. Meu Deus do céu. Ih, não perdeu, não. Sai. Sai daqui. Sai, rapaz. Caraca, galera. Só vamos. Vamos continuar assim. Tentar. Ô, pula. Puxa. Sai. Ele não quis pular. Uh. Uh. Beleza. Vamos continuar subindo, galera. Vamos lá. Libertei os caras. Só pra distrair eles. E vamos lá. Ai, caraca. Me perderam, me perderam, me perderam. Isso. Uh. Tá certo. Vamos lá, galera. Ainda tô escondido, mano. Vamos lá. Ai, tá legal. A gente tinha conseguido desfazer uma boa parte do mapa, né? Ai, me ferrei. Me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei. Não sobe não, não sobe não. Isso. Ah, sério? Mas morreu. Morreu. Beleza. O cara me viu, mas não adiantou nada. Tá. Vou continuar subindo. Opa. Veio uma flecha de algum lugar aqui. Ai, droga. Continua correndo, assassin. Bora, moço. Ih, eu acho que eu tive uma ideia, hein? Eu acho que eu tive uma ideia, hein? Morreu. Ih, errei. Toma, morreu. Boa. Já era. Facinho, facinho, mano. Nossa senhora. Vamos lá. Vamos saquear tudo antes? Já foi, tá? Executar ele. Mano. Eu podia ter feito isso logo de início, né? Eu não sabia que era possível. Beleza. Vamos pro ânimos. Olha o palavrão, rapaz. Olha o palavrão, rapaz. Não pode. Cumpri o meu dever como Filakitai. E por isso, você tomou a minha vida. A sua vingança está acima da lei, Medjay. Pois saiba... Sim, basicamente. Que Filakitai vão te perseguir. E eles terão sua vingança. Que o oculto caminhe ao seu lado. O senhor Duduat, aguarde. Tá, né? Completamos aqui. Estamos... Opa. Nossa, que susto que esse cara me deu. Estamos quase no nível 11 já. Algum ponto de habilidade. Não. Missões. Temos a da Aya, missão principal. E temos essa daqui que a gente tem que fazer ainda pra completar a da Aya. Beleza? Mas isso a gente vai deixar pro próximo vídeo, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de Assassin's Creed Origins aqui no canal. Se curtiram, não esqueçam do like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!